Acompanhe a cobertura do Bicentenário da Independência do Brasil usando a hashtag TV Brasil no 7. Vou repetir, hashtag TV Brasil no 7. E participe da festa dos 200 anos mandando a sua foto, o seu texto, o seu vídeo pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9952-8600. Eu vou repetir, 619-9952-8600. Comemore com a gente!